Paula vai completar oito anos de 44. Ela está se preparando para reabrir a loja. Do álcool em gel, em todos os locais, nas bancadas, os funcionários todos de máscara e as pessoas que vierem até a loja, né, tem que estar de máscara. E a gente comprou produtos para limpar a superfície, né, sem ser o da sanitização. Nestes 100 dias sem funcionar, os lojistas tiveram que tentar se readaptar. Mesmo assim, as vendas caíram muito. Cerca de 80% do que era antes da pandemia. A gente acredita que vai voltar a ter o fluxo aqui na 44. Talvez não tão quanto era antes, né? Mas eu creio que sim, que a gente vai ter um bom fluxo de pessoas aqui. Mas essa reabertura não vai acontecer. O governador Ronaldo Caiado se reuniu com prefeitos e recomendou que seja seguido o estudo da UFG, que aponta para um fechamento total das atividades econômicas, o chamado lockdown, de 14 dias no estado. Iris Rezende estava na reunião e dá a entender que segue o governador. Os lojistas da 44 voltam a viver momentos de incerteza. Então eu aqui sugiro mais uma vez, mantemos a abertura amanhã, conta 14 dias, analisa o quadro sanitário e saúde da cidade e poderemos ou não fechar. O representante diz que eles só não abrem nesta terça se tudo também não abrir. Se o prefeito querer fazer um decreto acompanhando a sugestão do governador e manter a cidade toda fechada, fechamento total, inclusive o transporte coletivo, nós podemos dar as mãos. Agora, se o prefeito dizer que segmento A continua aberto, segmento B não fecha e a 44 fechada, isso nós não vamos aceitar e vamos abrir amanhã. Aqui mesmo nesse centro comercial, antes da gente entrar, já dá para ver os protocolos que foram adotados aqui do lado de fora. Olha só, a marcação já aqui na calçada, no passeio, a indicação da entrada para o centro comercial. Logo aqui a gente tem o álcool em gel para a pessoa passar e higienizar as mãos. Tem também o tapete sanitizante, que tem um produto por baixo, então a pessoa pisou aqui, ó, ela vai sanitizar os pés. O pessoal da segurança marca a temperatura, tudo ok? Se eu tivesse sem máscara, entrava? Não. Não entrava sem máscara. Sanitizou os pés, eu vou passar nesse aqui, ó, secar, e aí segue a faixa mostrando para a gente por onde a gente tem que seguir. Aqui mesmo é uma das praças de alimentação do centro comercial. Ela está desativada, a gente não vê as cadeiras aqui. Como ali tem um restaurante, a pessoa tem que pegar, restaurante, lanchonete, a pessoa tem que pegar a comida e levar com ela. Não pode fazer o consumo aqui. Ao chegar aqui, o consumidor pode ter convicção de que vai encontrar um ambiente seguro para ele poder vir visitar com toda calma, tranquilidade, segurança, distanciamento social. Até para quem esquecer a máscara tem jeito. E quem vier de forma desavisada, lembrando que é obrigação, está na lei, tem que vir com máscara. Ainda tem máscara para o visitante. Esperança para o Tiago, que tinha aberto a loja no início do mês de março, só duas semanas antes do fechamento geral. Aí veio o baque. Espera agora se recuperar da turbulência. O pessoal quer sim voltar a comprar e a gente quer atender essa demanda das pessoas, tanto do varejo, que é a pessoa para uso próprio, quanto de atacado. São pessoas que vivem disso também, que revendem as nossas roupas.